Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando, hoje tá zéu pra vocês, mais um vídeo de Gestion Impact. Sim galera, saiu o Bunny aqui da segunda parte da 3.2, que é a Yamiko e o Shield e os 4 estrelas, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Então é o seguinte, vamos primeiro começar aqui pela Layla. Mesmo quando você não está olhando para as estrelas, elas estão sempre lá nos observando. Olá viajante, o personagem que queremos apresentar a todos vocês é a estudante, a Layla. Dizem que apesar de ela só ter entrado recentemente na academia, ela já ganhou vários apelidos. Vamos conhecer a história dela. Já tem um tempinho que eu não falo dos personagens, mas vamos lá. Visão Craio, Constelação Lucínia, Espada, Aniversário 19 de Dezembro, tá? Layla é uma personagem Craio que pode fornecer um escudo à equipa e infligir dano mesmo quando fora do campo de batalha. Através da sua habilidade elemental, ela pode criar um escudo que absorve dano e infligir dano de Craio aos inimigos através da sua Estela Voadora. Enquanto durar o escudo, o seu Supremo liberará a Esfera dos Sonhos continuamente usando dano de Craio em uma área. Então assim, a gente já sabia que era uma personagem escudo, o escudo dela é muito bom, promete ser muito bom mesmo, tá? Aí tem os itens delas aqui, tá? Aí tem o talento que todo mundo já sabe. Infelizmente ela só tem 3 hits, né? Aí tem os talentos dela, que a gente também já sabe. Agora é o seguinte, estrelas noturnas e estrelas voadoras. Enquanto o escudo da cortina do sono estiver ativo, ela criará a cada 1 ponto e segundo, é uma estrela noturna anexada a ela. Quando um personagem protegido por este escudo utilizar a sua habilidade elemental, duas estrelas noturnas serão criadas. Estrelas noturnas podem ser criadas dessa forma uma vez a cada 0,3 segundos. Dessa forma a cada 0,3 segundos de novo. O máximo de 4 estrelas noturnas pode ser acumulado simultaneamente, tá? Então a gente já viu isso também, né? Que vai criando tipo essas estrelinhas aqui, ó. E essas estrelinhas que ela criou, no total é 4, né? Aí depois dá dano de craio. Enfim, talento a gente já leu também, a gente já sabia o que ela faz, né? Agora o que interessa? História. O Darshan, dos 6 Darshan, sob a Academia de Sumero, é dedicado ao estudo do ilusionismo... Ilusionismo? Não, não é ilusionismo, não. Iluminacionismo. Cada um dos 6 Darshan é focado em um campo de estudo diferente. Portanto, é centrado em astrologia e astronomia. Aprendizagem do cosmo que agarrou o mundo em seu braço desde os tempos imemoriais. É entre os pesquisadores do Hattawish que encontramos a Laila. Aquele que conhece já apelidado de sonâmbula excêntrica, calculadora humana, e até mesmo tese enviada pelos céus. Conforme o tempo passa, a coleção de apelidos dela continua crescendo constantemente, tá? Voz. Olá. Oi, eu sou o Laila, uma estudante. Desculpa, eu não dormi bem na noite passada. Então, eu não estou um pouco desligada hoje. O que você disse mesmo? Você quer formar um grupo comigo? Não, 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 que eu não queira. Eu só não tenho certeza se meu cronograma louco de sono funcionará pra você. Mas é um prazer poder trabalhar com você. Por que eu tenho que escrever tantos artigos? Por quê? Ó, coisas interessantes. Há alguma planta que consiga capturar insetos? Porque se houver, eu preciso gentilmente de uma para começo de conversa. Eu já não caio no sono, facilmente de noite. É, mas agora com esse mosquito zumbido em algum lugar do meu quarto, o zumbido é tão alto, nunca para, mas eu não consegui encontrá-lo, ó. Detalhes pessoais, ó, mais sobre a Laila. Eu não sou naturalmente talentosa, nem aprendo rápido. Eu só entrei na academia porque estudei com uma louca para o exame de admissão. Caramba, me desculpa, eu não posso bater papo agora. Falo na academia, lembrando que o meu relatório de progresso acadêmico está perto do prazo final. E eu ainda não tive nenhum progresso na minha escrita. Comida favorita. Toda noite, antes de ir para a cama, eu preparo um copo de leite quente. Na esperança que eu dormirei bem durante a noite. Espero que durma bem essa noite, espero que durma bem essa noite. Passatempos da Laila. Desenhar mapas estelares é muito cansativo. Eu realmente não acho que conseguiria continuar se não fosse algo que me interessasse. Você tem que usar uma régua, então fazer alguns cálculos no papel. Então verificar registros estelares passados, antes que se dê conta. O dia inteiro se foi, mas quando olho para o produto terminado, um mapa das estelas enorme e bem desenhado, preciso sempre, sinto um grande senso de ver cumprido, tá? Agora vamos ver os banners, tá? E é o seguinte, o banner, infelizmente só foi postado aqui no site oficial da Yamiko, mas o da Yamiko é o mesmo do Studio, já vou mostrar. Então é o seguinte, é a Yamiko, a Laila, Reizou e Toma. Ou seja, a Laila é uma personagem muito boa, o Reizou é muito bom e o Toma ele ficou bom com o Dendro, tá? Então eu não acho que é um banner ruim, é um banner bom, na minha opinião, nada extraordinário, mas é um banner aceitável, tá? E o banner de arma, eles não postaram no site, mas aqui você vê, ó, Gish Impact, ó. Eles postaram 11 minutos atrás, e o Shield é a mesma coisa, olha lá, Reizou, Toma e Laila. E aqui o banner de arma. E o banner de arma é a prova de Kagura e o arco polar do Shield, ou seja, é um banner de arma que vale muita pena. Tem a Corde, que é muito bom, Espada de Favones, muito bom, que são as Armas 4 Estrela. Esse aqui eu não sei se é Codex de Favones, eu sou muito ruim pra ver catalisador, que eu nunca me amorezo. Aí tem a Perdição Dragão, muito boa, e a Arma Sino. Então o banner de arma, na minha opinião, muito bom, tá? Se você flopar aqui, você pega as duas armas aqui, é boa. Uma de taxa e outra de dano crítico, então quem pegar tá no lucro, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Ó, prévia do evento, ó, tem evento também, peraí, em jogo. Apareceu o evento aqui, ó, prévia do evento, olha só, olha só. Então a gente vai ter o evento também. A Caixa Pulsa, chama a Calpa e ergue. A Caixa Pulsa, chama a Calpa, chega no dia 18, ó, meu aniversário, ó, às 6 horas, acaba dia 6 de dezembro, ó. Durante o período, ó, isso aqui é os personagens, né, beleza, o banner de arma, agora eles botaram. Aí, Jornadas Além da Tela, Exuberância, esse aqui vai ser amanhã, tá? Eu tô gravando isso aqui de madrugada, mas esse evento chega amanhã, que é o evento das fotos, tá? Bem interessante, tem que ter rank 30 ou mais, tá? Ter concluído a missão do Arquante, plano de fuga. Para uma melhor experiência e tal, vai pedir pra resumir a história. Aí a gente vai ter também, no dia 24 de novembro, Sinfonia Espotática, que é o evento dos cubos, né, que você tem que matar e você ganha a gema. Também tem que ter rank 20 ou mais. E o último, para finalizar a atualização 3.2, a gente vai ter Mercadorias Maravilhosas, que o mercador pede coisas bobas, fruta, alguma coisa relacionada a isso. Você dá e você ganha gemas com as caixas. Tem que ter rank de aventura 12 ou mais. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!